Deus sabe o que ele já passou, pra começar, quando nasceu, teve o pai para ensinar O que ele já passou, pra começar, quando nasceu, teve o pai para ensinar O que ele já passou, pra começar, quando nasceu, teve o pai para ensinar Deus sabe o que ele já passou, pra começar, quando nasceu, teve o pai para ensinar Deus sabe o que ele já passou, pra começar, quando nasceu, teve o pai para ensinar Deus sabe o que ele já passou, pra começar, quando nasceu, teve o pai para ensinar Deus sabe o que ele já passou, pra começar, quando nasceu, teve o pai para ensinar Deus sabe o que ele já passou, pra começar, quando nasceu, teve o pai para ensinar Deus sabe o que ele já passou, pra começar, quando nasceu, teve o pai para ensinar